Olá, amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. O Colégio Militar de Fortaleza quer cobrir o piso de uma sala de aula do sexto ano do ensino fundamental com lajotas quadradas. A sala é retangular, com lados medindo 4 metros de largura e 10 metros de comprimento. Os lados das lajotas devem ser paralelos aos lados da sala, devendo ser utilizadas somente lajotas inteiras. O CMF poderá utilizar lajotas cujos lados tenham medidas iguais a... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? O CMF poderá utilizar lajotas cujos lados tenham medidas iguais a... Aí você tem os itens. Muito bem, a gente quer saber a medida do lado de cada lajota. Essas lajotas têm que ser quadradas. Elas serão utilizadas para cobrir uma sala retangular com lados medindo 4 metros de largura e 10 metros de comprimento. Vamos representar esta situação. Muito bem, representamos aqui esta sala retangular com lados medindo 4 metros de largura e 10 metros de comprimento. Ok? Então, o colégio vai cobrir o piso desta sala com lajotas quadradas. Vamos analisar o que acontece no que diz respeito à largura. A largura da sala é de 4 metros. Cada metro vale quantos centímetros? Professor, cada metro é igual a 100 centímetros. Então, isso é o mesmo que 4 vezes 100 centímetros. Tá? Agora, observe o seguinte. 100 centímetros é a mesma coisa que 4 vezes 25 centímetros. É, professor, realmente 4 vezes 25 é igual a 100. Certo? Então, para completar os 4 metros aqui de largura, basta que sejam utilizadas 16, porque 4 vezes 4 é 16, 16 lajotas com lado medindo 25 centímetros. Dá para fazer assim. Agora, vamos analisar o comprimento. O comprimento é de 10 metros. Cada metro vale 100 centímetros. Então, isso é o mesmo que 10 vezes 100 centímetros. Ok? Professor, e 100 centímetros, a gente sabe que é o mesmo que 4 vezes 25 centímetros. Né, professor? Exatamente. Então, para completar o comprimento da sala, basta que sejam utilizadas, olha aqui, 10 vezes 4, 40. Então, 40 lajotas com lado medindo 25 centímetros. Então, para completar a largura, a gente pode utilizar 16 lajotas com lado medindo 25 centímetros. Para completar o comprimento, a gente pode utilizar 40 lajotas com lado medindo 25 centímetros também. Então, o colégio pode utilizar lajotas com lado medindo 25 centímetros, tanto para completar a largura como o comprimento. Ok? Então, o item certo é o item C de casa. O CMF poderá utilizar lajotas cujos lados tenham medidas iguais a 25 centímetros. Professor, e por que os outros itens não dão certo, professor? Ótima pergunta. Considere, por exemplo, o caso da largura. A largura de 4 metros, que é o mesmo que 4 vezes 100 centímetros, isto é, 400 centímetros. O número 400, ele não é um múltiplo de 15, nem de 18, nem de 35, nem de 60. Então, não daria para fazer esse mesmo procedimento aqui, ó, com lajotas cujos lados medissem 15 centímetros, ou 18, ou 35, ou 60. Um número que sirva tem que ser um número que seja um divisor, tanto do 400 como do 1.000, ok? Porque na largura temos 400 centímetros e no comprimento temos 1.000 centímetros. Um número que sirva, ele tem que ser um divisor, tanto do 400 como do 1.000. Ou em outras palavras, 400 tem que ser um múltiplo daquele número, 1.000 também tem que ser um múltiplo daquele número. O único número que satisfaz essas condições entre os itens é o número 25. As lajotas devem ter lados com medida 25 centímetros, elas são quadradas, né? Cada lado delas deve medir 25 centímetros. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!